Em Êxodo 21, nós vemos o relacionamento entre Deus e as leis civis. Há muitos cristãos que se enrolam nessa parte, porque, por exemplo, no mandamento diz, não matarás, mas aqui em Êxodo 21, o próprio Deus estabelece algumas penas de morte. Você diz, é uma contradição. Como é que ele está dizendo para não matar e ele mesmo estabelece a pena de morte? Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso e ele diz que os magistrados foram estabelecidos por Deus como um instrumento para o estabelecimento da justiça. Como civil, eu não posso tirar a vida de ninguém, nem você. Mas no exercício da sua profissão ou da justiça, sim, é dado ao policial, ou ao soldado, ou a qualquer outra pessoa da justiça, é a possibilidade. Muitas vezes ele está errando se não o fizer. Ele está se omitindo se não o fizer. E como é que nós devemos, como Deus se relaciona com essa parte da nossa vida, do relacionamento do ser humano com a religião e com a justiça? É isso que nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 21. Mas antes de continuar, se você está chegando agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like, que o seu like ajuda demais na divulgação. Tá bom? Então vamos lá. Veja o que diz esse comentário com relação aos versículos de 1 a 6. O assunto dos versículos de 1 a 11, na verdade, são os regulamentos que governam os direitos dos escravos hebreus do sexo masculino e feminino. Deixa eu apertar aqui. E feminino. Entre os israelitas, uma pessoa podia vender a si mesmo e sua esposa como escravo devido à pobreza ou dívida, conforme se vê em Levítico 25, 39, Deuteronômio 15, 12. Mas a servidão era para ser limitada a seis anos. Portanto, era um serviço contratado. Há muitas pessoas que quando vão estudar a escravidão na Bíblia, elas dizem como é que pode Deus ser um Deus tão bom e dizer que a pessoa pode ser escravo do outro. O sistema de escravidão na Bíblia é um sistema de escravidão diferente do que nós conhecemos na história, de certa forma. Por exemplo, a escravidão aqui era limitada a seis anos. E como é que funcionava? Você contraía dívida, por exemplo, uma dívida impagável. Comigo, por exemplo. Você dizia, Diego, eu não tenho mais como pagar essa dívida, eu só tenho o meu trabalho. Eu me ofereço a mim, a minha família. Nós vamos trabalhar todos para você até que a dívida seja paga. Então eu dizia, tá tudo certo. Eu tinha como senhor de vocês a obrigação de cuidar de vocês no sentido de prover comida para você e para seus filhos. Não maltratar você. Aquela coisa do chicote, do maltratar. Aquilo não existia aqui em Israel. Não era permitido. O servo, ele tinha que ser bem tratado. Tinha que ser bem alimentado. E ainda que ele não conseguisse pagar a dívida no período de seis anos, ele seria liberto. Mesmo que ele não conseguisse pagar no final dos seis anos, ele deveria ser liberto. Então a servidão, como nós lemos aqui no comentário, era mais um serviço contratado do que propriamente um serviço de escravidão. No versículo 7 diz o seguinte, Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta com os escravos homens. Aqui é outra forma de escravidão, que era a escravidão feminina. Veja o que o comentário diz. As escravas eram tratadas de maneira diferente. Muitas vezes elas eram concubinas ou esposas secundárias, como vemos em Gênesis 16, 3, em Gênesis 22, 24, em Juízes 8, 31, em 9, 18. Alguns pais hebreus achavam mais vantajoso para suas filhas se tornarem concubinas de vizinhos ricos do que se tornarem esposas de homens de sua própria classe social. Se uma filha que se tornasse uma serva não agradasse a seu senhor, ela seria redimida por um parente próximo. Por exemplo, eu tivesse uma filha e todo mundo pobre eu dissesse, não, eu prefiro que minha filha seja concubina ou escrava de um senhor rico do que se case com um desses homens que são todos pobres aqui. Então ela ia ser lá serva escrava desse senhor rico. Quando é que ela podia ser resgatada? Se algum parente da minha família viesse e dissesse, diga, eu quero resgatar sua filha como minha esposa. Então ele ia lá, pagava o dote e a resgataria de volta. Mas nunca seria vendida a estrangeiros. Por exemplo, ela não poderia ser vendida aos amalequitas, aos filisteus. Isso jamais aconteceria. Ela também poderia se redimir. Se ela tivesse condição, de alguma forma, ela poderia pagar por sua própria liberdade. Se ela se casasse com o filho de seu mestre, receberia status de família. Se o filho do senhor, de quem ela era escrava, se apaixonasse, casasse com ela, então ela passaria a ser realmente parte daquela família por direito. Se o senhor se casasse com outra pessoa, ele deveria fornecer ao servo três itens essenciais. Comida, roupas e abrigos. Direitos maritais provavelmente significavam alojamento, não privilégio sexual. Então, o que nós vemos na escravidão, no formato bíblico de escravidão, é algo completamente diferente do que nós conhecemos. Por exemplo, a escravidão no tráfico de escravos da África para a Europa, por exemplo, onde muitas pessoas, onde muitos escravos tiravam suas próprias vidas dos navios por causa das condições precárias em que viviam. muitas mulheres eram violentadas, muitos filhos eram mortos. Então, era uma coisa completamente horrível. Não tem nada a ver com a escravidão no formato bíblico, como nós estamos vendo aqui. No versículo 12, o estabelecimento da lei civil. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. O Senhor Deus estabeleceu a pena de morte. Para quais casos? Vamos ver aqui. Nos versículos de 12 a 17, eles mostram quatro crimes que exigiam pena de morte. O homicídio premeditado, se você matasse alguém com intenção. Violência física contra os pais. Agressão física aos pais também. Sequestro e abuso verbal dos pais. Foi feita uma tolerância para mortes acidentais não intencionais. Se você matasse alguém por acidente, aí você não seria condenado à morte. Mas se você matasse porque você quis, então você seria executado. Uma pessoa culpada poderia escapar para uma das seis cidades de refúgio depois que Israel estivesse na terra. Devido à importância do lar, sua santidade era protegida, os pais protegidos e os filhos controlados. O desrespeito deveria ser tratado da mesma forma que o assassinato. Então foi assim que o Senhor Deus estabeleceu a sociedade de Israel. Com essas regras bem severas, conforme nós vemos, dentro do seu contexto, para que o povo temesse e fosse obediente aos mandamentos e às regras do Senhor. Foi nesse formato que Israel se desenvolveu, como nação, como povo. E talvez hoje, muitas vezes, muitos cristãos vão analisar esses mandamentos e esses princípios com os princípios éticos dos nossos dias. E aí você precisa ponderar. Eu já ouvi alguns especialistas na área do direito falando sobre esses princípios. teólogos que também são magistrados, que têm especializações no direito, que sabem falar sobre isso melhor do que eu, que não sou. E você vê a coerência e como os princípios, a forma como o Senhor Deus estabeleceu as leis civis em Israel, ainda hoje são utilizadas por muitas nações de primeiro mundo. Então, existe sim uma coerência entre o relacionamento com Deus, o estabelecimento da lei e o cristão. Nós precisamos estar atentos porque muitas vezes nós estamos sendo mais a favor da impunidade do que agindo com graça. Muitas vezes nós confundimos impunidade com graça. O Senhor Jesus, ele é o mestre nisso, é claro. E sendo o Senhor e juiz de todas as coisas, ele lida com essas questões de forma muito sábia. Como, por exemplo, no caso da mulher adúltera, que deveria sim ser morta. A lei dizia que ela deveria ser morta. Mas o Senhor Jesus viu ali uma incoerência jurídica entre as pessoas que queriam executá-la e a própria pessoa culpada. Não havia ali uma coerência jurídica entre eles. E o Senhor Jesus, que era o único que poderia aplicar-lhe a pena, escolheu agir com misericórdia. Porque ele, sendo o juiz, pode. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 9, vai dizer Então, é uma questão da soberania de Deus. Eu e você, enquanto servos, enquanto cristãos, precisamos estar atentos ao mandamento e procurar entender como funcionava naquela sociedade, naqueles dias, naquele contexto e quais os princípios que são importantes para os nossos dias hoje. Mas, sobretudo, devemos observar, claro, com o olhar do Senhor Jesus tentando entender a soberana vontade de Deus por trás de todo o estabelecimento da sua palavra. Amém, meus irmãos?